Música Que se alva e omega Tempo vali nos podi Samo ti donsto em si Disi alva e omega Tempo vali nos podi Samo ti donsto em si Conte vali nos podi Samo ti donsto em si Conte vali nos podi Samo ti donsto em si Disi alva e omega Tempo vali nos podi Samo ti donsto em si Disi alva e omega Tempo vali nos podi Samo ti donsto em si Tempo vali nos podi Samo ti donsto em si Disi alva e omega Samo ti donsto em si Disi alva e omega Tempo vali nos podi Samo ti donsto em si Samo ti donsto em si Semo ti donsto em si Amém. Amém.